O bule é uma invenção chinesa. Os primeiros fabricados eram de argila roxa. O utensílio foi criado para a preparação de chás, que é um costume muito antigo. Muito mesmo, desde 500 anos depois de Cristo. Os árabes começaram a usar o bule para armazenar o café. E de argila roxa, passou a ser também de barro vermelho. Só temos a agradecer, não é mesmo? E é a Sara Cristina Alves, que é professora de etiqueta, que vai mostrar para a gente esses bules lindos do bom Sara Amado. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, que coisa linda. Boa tarde a todos. E esse bule clássico, fino, elegante, em porcelana, com flores da Zancané, é especialmente para você, Mira. Ah, é presente? Obrigada, Sara. Olha que coisa linda, gente. Amei. Para a gente contar para todo mundo também, que um bule, além de todas as funções que nós vamos conhecer, ele está presente na nossa mesa aposta e ele serve também como decoração. Olha, você falou, adorei. Obrigada. Obrigada mesmo. Eu não sabia que podia ser usado assim, viu? Eu que agradeço o convite. Você falou agora, eu achei tão legal esse negócio de mesa aposta, trabalhar com isso, com etiqueta, né? De saber colocar as coisas no lugar certinho. Ontem a gente montou uma bandeja aqui e eu percebi que é tão difícil, Sara. E que legal, né? Ter essa profissão. Eu acho que você deve amar, né? Tem que ter muita criatividade e delicadeza. Com certeza. A etiqueta, ela foi criada no século XIV pelo rei Luiz XIV, no Palácio de Versalhes, onde ela foi implementada. Mas hoje ela serve para nos conectar com as pessoas e com o mundo, né? Então, a etiqueta é para todos e um dia eu quero voltar aqui para contar, né? Vamos, vamos. Sobre a etiqueta, ensinar uma mesa aposta. A etiqueta também evoluiu, não evoluiu? A gente pode fazer a evolução da etiqueta aí, né? Etiqueta moderna, com certeza. E os bules aqui? De qual daqui para lá que a gente vai, né? Qual que você estima que seja o mais antigo? Olha, esses de ferro, porque como falou no vídeo, primeiro foi o de argila roxa, depois os de barro, depois os de ferro, em seguida os de esmaltes. Olha que bonitinho, né? Muito lindos, né? Ai, que coisa, gente. Olha, eu sou suspeita porque eu acho lindo o bule, ele faz parte da mesa aposta, inclusive a etiqueta recomenda o uso nas mesas de café da manhã, café da tarde, né? Nunca podemos colocar aí embalagens à mesa, mas sim peças lindas como essas, né? Exatamente. Olha que gracinha. Muito lindos. Esse já é de ágata, é o mais moderno, esse é o ferro mais antigo. Olha esse, como tá bem antigo. Esse a gente encontra pra comprar, é uma peça vintage, mas está à disposição pra comprar, né? Olha que graça, gente. Não encontramos apenas em museus, né? E o bule eu posso pôr o que dentro dele? Eu posso pôr leite, chá, café, eu posso servir tudo que eu... O bule, ele foi criado especialmente para o chá. E hoje o chá está muito em alta, né? Como você entrevistou ali hoje, tá muito na moda porque é uma bebida saudável e muitas pessoas estão trocando o café pelo chá. Então, na mesa ele pode ir com o chá, com o café, com o leite. Dependendo do que você tá, da proposta, né? Dependendo da sua situação, da proposta. Depois do de ferro, Mira, veio os de cerâmica. Os de cerâmica, a característica dele é que ele tem a parede um pouco mais grossa e a gente sempre pode encontrar eles pintados, com várias cores. Esse aqui é alumínio? Não, ferro. Esse é ferro também. É ferro ainda? Isso. Olha, esse é bem velhinho. Bem velhinho. Aqui ele dentro, gente. Dá pra mostrar? Ele é bem antigo. Olha só. Tá bem velhinho já. Mas isso aqui é uma raridade, gente. Uma peça dessa aqui, hoje em dia, quem tem, tem, viu? Quem não tem, não encontra mais, né, Sara? É, muito lindo. Eu acho que a mesa fica tão original com uma peça assim, né? Então, se o telespectador tem em casa, ele pode tirar lá. Não deixa guardado. Pode usar essa peça. Vamos tirar os buleis aí das cristaleiras e usar, porque também não gosta desse negócio de ficar guardando, né? Não, eu acho que... Você guarda pra quê? Depois você não sabe se vai usar. A visita mais especial, eu falo nos meus cursos, são a nossa família. Também acho. Nós temos que colocar tudo, né, do mais bonito e do melhor em uso. Muito bem. Esse aqui também é de cerâmica. De graça. E os primeiros buleis, eles foram bem pequenininhos. Esse lembra muito um bule dos primeiros, né? Mas esse é um estilo japonês, né? Esse a gente encontra pra comprar também. Olha que bonitinho, né? Hoje em dia, se você fosse escolher um bule pra montar uma mesa, você escolheria de qual material? Qual você acha? Você iria pro lado vintage ou você iria pro lado mais moderno? Ah, eu gosto do vintage. Eu escolheria, por exemplo, esse porcelana, né? O material é porcelana. Lindo, gente. E ele era muito utilizado na Inglaterra e na França. E ele era considerado um objeto de luxo, né? Muitas pessoas colecionavam, porque realmente era um objeto de luxo na época. Fica no século XIV e tá... Ah, ele é muito fino, né? É muito fino. Olha que coisa linda, gente. E esse, então, é prata? Esse aqui em prata, é prata mesmo. Esse aqui é de um acervo, acervo de família da Suzy Campos. Ela me cedeu. Obrigada, Suzy, pra mostrar essa maravilha aqui. Era da avó dela. Olha que lindo. Eu acho que o bule traz muito isso. As memórias afetivas, né? Isso tem muito valor. É muito importante. Porque tava muito perdido isso. E a mesa posta vem resgatando isso. Exatamente. Mas a vida corrida, moderna, todo mundo tava mais na modo delivery, né? Tá, agora tá voltando. Algumas coisas, então a mesa tem resgatado essas memórias. Tem coisa mais gostosa do que você sentar a mesa e ela tá arrumadinha, bonitinha, tudo no seu devido lugar. Dá até mais vontade da gente comer, não é verdade? Sim, com certeza. Ó, a gente tá recebendo foto de telespectador, viu? Que legal. Vamos ver? Pode pôr no ar, produção. Vamos ver aí. É a Keila, de Presidente Prudente. Um beijo, Keila. Obrigada pela participação. Ela pôs o meu bule e é antigo. Ah, que fofo. Olha lá, que bonitinho. Lindo. O bule ou a sucareira deve ser ali do lado, né? Isso. Lindo, parece ser de cerâmica, né? Tá de parabéns, tá seguindo as regras da etiqueta, né? Não é? É. Muito bem. Vocês dois aí gostam de um chazinho, prefeito? Gosta, doutora? Tomo chá e tomo café. Mais café do que chá. Eu também. A gente podia começar a mudar agora, né? É, com certeza. Com esse hábito aí, né, doutora? Gostoso, não é? Quando você vê uma mesa bem colocada assim. É bom demais. E, Sarah, você acha que tá tudo voltando, então, agora? Quem quer fazer uma mesa bacana pra receber alguém em casa, pode apostar pra esse outro lado? Com certeza. Bom, só terminando, concluindo aqui esse bule em prata, ele lembra o chá inglês, o famoso chá inglês, né? E ele é um sinônimo de luxo e sofisticação também. E ele também pode ser usado como decoração, tá? Numa mesa aposta. Olha, por exemplo, está voltando com tudo o chá. Como eu falei, as pessoas estão voltando, né, a tomar o chá. E o chá por infusão, que é o melhor. Não vão colocar a mesa aposta, aquele chá de saquinho, porque é falta de etiqueta à mesa. Sempre o chá por forma de infusão e no bule, tá? Entendi. Esses, por exemplo, eles são super modernos, são em porcelana. Lindos, né? Lindos, né? E eu gostei muito. Quando tem dois, assim, eu posso servir duas propostas ou não? Sim, você pode servir... Leite, um café? Leite, um café, um chá e um leite. Leite pra pessoa escolher. Sim, é. Na mesa aposta, tudo que está lá tem que fazer sentido. Eu não posso colocar apenas por enfeite. Tem que ser usado. Tem que ser usado. Falar agora de segurar o calor, né? Porque hoje em dia a gente vê muitas térmicas, né? Mas que não são nada bonitas, mas seguram o calor. Desses materiais aqui, qual que você acha que mantém melhor? A porcelana, o ferro, o ferro esmaltado. Segura bem. Segura bem. O de prata, ele tem um ponto negativo, que ele aquece muito. Então, se a pessoa for usar o bule de prata, tem que tomar cuidado pra não queimar a mão. Porque aquece também. Isso. Aqui é o lugarzinho onde pega. E esse grandão aí? Esse aqui é um bule de alumínio, né? Que é na época do Brasil Colônia. Era utilizado, encontrava-se muito na casa de engenhos, na casa dos agricultores. E hoje em dia, isso aqui a gente não vê mais, né? Realmente ficou uma peça assim, mas é difícil a gente encontrar, né? As pessoas hoje utilizam esses mais coloridos, bonitos, que tem tantas opções. Isso aí parece que é tipo uma empresa, né? Isso. Alguma coisa assim de antigamente, né? Olha, gente, a produção tá me falando aqui que a gente tá recebendo muita foto de bule. Que legal. Muita foto. A gente não esperava por receber essas fotos aí, né? Então, eu quero agradecer a todo mundo. Eu não consigo colocar no ar de todo mundo, mas a nossa produção tá olhando e a gente tá adorando receber aí um mais bonito que o outro, viu? Sarah, quero te agradecer. Eu que agradeço pelo convite. Foi muito legal ter conhecido os bules mais antigos aí. O quanto que eles podem retornar à nossa mesa. Hoje é sempre bom lembrar, né? Com certeza, é uma peça clássica temporal, então todos podem voltar os seus bules aí à mesa, que é uma regra de etiqueta e a mesa vai ficar linda. Então, vai. Fica aqui com a gente pra acompanhar o restinho do programa, tá bom? Com certeza, amei o programa. Obrigada, obrigada. Bem-vinda sempre.